Amigo e amiga ligados aqui no Sport TV são imagens ao vivo de Brasília, o estádio Mané Garrincha, você vai vendo um pouco do plano piloto de Brasília, a capital federal recebe a Supercopa do Brasil, o Palmeiras, campeão brasileiro, enfrentando o Flamengo, o campeão da Copa do Brasil de 2022. O estádio ainda não está completamente lotada, mas temos um grande público, de um lado palmeirenses, de outro lado rubro-negros, aparentemente, só no olhômetro aqui, o lado rubro-negro está um pouco mais preenchido, a gente vê mais cadeiras vazias do lado do Palmeiras, sobretudo aqui atrás do gol, atrás de cada gol tem uma torcida, do lado do Palmeiras aparentemente tem um pouquinho mais de lugares vazios para esta parte, mas tem muita gente entrando ainda, o estádio ainda não está com seu público definitivo, você vai vendo aí a torcida do Palmeiras que está no anel superior aqui do estádio Mané Garrincha, este belíssimo estádio aqui em Brasília. O Flamengo, que das cinco edições de Supercopa ganhou duas, tem um título Corinthians, tem um título Grêmio e tem um título com o Atlético Paranaense, portanto é um título que o Palmeiras não tem. O campeão aqui, quem sair com a taça aqui hoje leva 10 milhões de reais e o vice leva 5 milhões de reais, essa é a premiação que a CBF definiu, é o maior prêmio que já se pagou pela Supercopa e eu diria que é o maior prêmio que já se pagou no Brasil. Começam as homenagens e começa o cerimonial, você está vendo as filhas do Rei Pelé, as duas mais velhas, do lado esquerdo a Kelly Cristina, do lado direito a Flávia Kurtz, as duas com as taças, a Julie Rimet, duas das taças que o Pelé ganhou com a seleção brasileira de futebol, né? Elas fazem parte destas homenagens. E você confere, e hoje é a arbitragem de Copa do Mundo, hein? Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, esteve na última Copa do Mundo, ele é aqui pertinho de Goiás, os bandeiras também estiveram na Copa do Mundo, o Bruno Bosquilha e o Bruno Rafael Pires, o Bruno Bosquilha é do Paraná e o Pires é aqui de Goiás também, e hoje você observa, nós teremos dois árbitros ali perto do banco, né? O Sávio Pereira Sampaio, que é aqui do Distrito Federal, e a Leira Nayara Moreira da Cruz, que também é aqui do Distrito Federal, para dar aquela segurada nos bancos. Aí você fala, ah, mas o Sávio tem o mesmo nome do Wilton. Exatamente, eles são irmãos, né? Então, o Wilton é irmão do Sávio, que vai trabalhar com ele aí. Está certo que o Sávio é bem mais alto, né? O Grandalhão ali, o Wilton fica até pequenininho perto dele, mas são irmãos. Está aí a festa, Abel Ferreira, olha o torcido do Palmeiras aí, falou que a gente não vai mostrar, olha o torcido aí. A bola está rolando, está em jogo o título, está em jogo a Supercopa do Brasil. Tenta ali a dividida, ganha, aí alongou muito a bola. Chegou rasgando ali na cobertura o Thiago Maia. Bola alta mais aberta, olha o desvio, chegava ali o Gustavo Gomes. Mas o Abel está entendendo que houve uma falta de ataque ali. Bola recuada ali para o Santos, foi clavada a bola no Rony, tocou! Ela passa na frente do gol! Quase, quase o Santos entrega a rapadura. Ali a cobertura do Palmeiras, em cima do Zé Rafael, ele ganha o lance. Opa, penalti! Penalti para o Flamengo! Quando a Rascaeta invade a grande área, por baixo ele chega tocando. Primeiro grande momento do Clássico, 25 do primeiro tempo. Está autorizado o Gabriel, lá vem ele, perna esquerda, batida! Gol! Gol do Flamengo! É! Hoje tem! Hoje tem gol de Gabidol! Chega dividindo o Davi Luiz, olha só para a Hendrik! Lá um longa para o Hendrik, que drible de corpo, hein? E aí o Davi Luiz acaba derrubando o Hendrik, está levando o cartão amarelo. Corte para a direita, batida, sobrou o Rafael Veiga, batida! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! E agora o Abel Ferreira, a bola estava saindo para a lateral, né? O Abel Ferreira passou na frente da bola. Bate, rebate, voltou, abertou o Ribeiro! Mandou para fora! A bola sobrou para ele, não parecia ver impedimento, até porque me pareceu que a bola veio do jogador do Palmeiras, né? Boa bola, menino, perna esquerda, gol! Boa bola, menino, perna esquerda, gol do Palmeiras! Gabriel Menino! Mas foi um gol de gente grande, hein? Uma paulada da entrada da grande área, ele meteu no ângulo! Everton Ribeiro girou bonito, tocou no Gerson, e aí o Juiz Davai marca a foto do Gabriel Menino e vai dar cartão amarelo para ele. O árbitro, Wilton Pereira Sampaio, encerra o primeiro tempo aqui no Estádio Nacional, uma mega-rincha em Brasília. Decisão da Supercopa do Brasil, enquanto vai dando o Palmeiras de virada. Bola volta, rola! Você está curtindo a Supercopa do Brasil 2023! Trouxe por dentro, perna esquerda, lançamento, olha o Pedro, o Everton! Briga ali na grande área, rascaeta, batida, o Everton! Gomes põe para fora, escanteio para o Flamengo! Lindo corte para cima do Zé Rafael, acelera o jogo, para o Gabi na grande área, veio o Everton, a batida! Gol do Flamengo! Outra vez, Gabriel! O Gabigol! Gabigol só teve aquela cavadinha para tirar o Everton, empatar o jogo em Brasília! Que golaço! Agora sim, vem o lançamento para a grande área, a bola passa! Passa a centímetros do pé do Gustavo Gomes, a bola vai embora, você está revendo aí, ó! Ele se estica, mas não consegue desviar a bola. Sobrou no Hendrik, dividiu, reclamaram um toque de mão! O Wilton está marcando, ele marca pênalti, né? Pênalti, pênalti! Agora sim, ele aponta para a marca do pênalti, é pênalti para o Palmeiras! Ele ficou em dúvida ali se teria sido dentro ou não na área. Rafael Veiga contra o goleiro Santos. Lá vem ele, perna esquerda na bola, a batida! Gool do Palmeiras! Rafael Veiga! Colou aqui na esquerda, Ayrton Lucas fez a finta, foi para o fundo, a batida cruzada, golaço! Gool do Flamengo! Com requintes de crueldade, calcanharzinho na bola, lado de pé para matar o goleiro Everton! E rapaz, olha lá, o Everton foi lá falar com o Gabigol, o Gabigol deu um tapa na mão do Everton, saindo um vermelho para alguém do banco ali, o assistente do Abel. É o João Martins. Como é que é? João Martins. João Martins, é o assistente do Abel, um dos assistentes do Abel. Rafael Veiga tentou o toque, Rony, pega Santos! Pedro saiu na cara do gol, perna esquerda, preferiu a fita, rasga na marcação, Marcos Rocha! Ajeitou o Léo Pereira, Gabi! Velocidade do Luoni, invadiu a grande área, perdeu a passada, vem a batida, a bola subiu e foi embora. A farela encosta, bom passe para dentro da área, Veiga, tocou para trás, Rony não pega, olha só para Menino! Gol! Do Palmeiras! Outra vez, Gabriel Menino! Rony segue por dentro, ele arriscou direto, a bola desviou, é escanteio para o Palmeiras. Que vai ganhando o jogo, está 4x2, jogaço aqui em Brasília. Pé direito, lá vem o Fugui, a bola sobe. Por dentro, Jailson, cabe o tiro, a batida para fora! E agora vai sair mais um vermelho aqui. Agora acho que é para o Abel, né? Agora parece ser para o Abel, sim. Agora acho que é para o Abel, Ferreira. E agora vai sair o cartão para o Everton Ribeiro pela reclamação, ou seja, começou em técnica do Palmeiras inteiro, foi expulsa de campo hoje. A zaga atira, vem o Pedro, o Abel vai marcar a falta do Pedro, né? O empurrão do Pedro, no jogador do Palmeiras ali na entrada da grande área. O jogo está parado, partiu o Everton, primeira trave, o desvio, olha a bola desviada para fora! Tiago Maia acaba errando o alvo! Capita o árbitro! O primeiro título de 2023 vai para um super campeão! Palmeiras, campeão da Supercopa do Brasil 2023!